Ai, cara, meu peito está em pé Aqui, olha de lado, aqui, olha Meu Deus, que peito lindo, eu estou sofrendo, cara Deixa a minha mãe, tira a foto, tira a foto dos meus peitos Eu já estou dizendo, uuuh, meu peitão Estou todo muito feliz, cara, eu estou com meu peitão Meu Deus, eu estou com meu peitinho, eu estou com meu peitão Doutor, você é com meu peito, está muito bonito Eu estou muito feliz Amiga, está lindo, você gostou? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Amiga, está lindo, eu estou com meu peito Amiga, está lindo, eu estou com meu peito